Música Falou Pogermes Um beijo e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, to aqui começando o vídeo contra o Lugia velho Caraca tio, meu deus Eu não to acreditando que spawnou um Lugia mesmo aqui Meu deus do céu velho E vocês sabem velho Quando o pokémon ele é spawnado por algum player Ele fica tipo parado no mapa Se ele ta se mexendo é porque ta velho Eu to sem chat porque eu tava gravando o pixel O pokémon x isso lá mano E não pode ter chat Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não vou nem ligar Deixa o like aí pelo Lugia mano Tamo junto galera E deixa o likezão maroto pelo Lugia Capturamos Mano, quem deu uma cabeça dando like pelo Lugia mano Eu quero ver que todo mundo que deu uma cabeça dando like pelo Lugia mano Porque velho, eu fico muito feliz que eu não capturarei um pokémon velho Tipo um lendário mano Sério, eu fico muito feliz mano Caraca mano E que floresta que é essa? É Cold Taiga Isso é Shine? Não, isso é normal Isso é normal Nossa velho Essa floresta aqui vai ser boa velho Porque é aqui que spawn o Deoxys né mano É só achar o Cold Taiga M Tipo uma floresta montonhosa de neve Tá ligado? Digamos assim É lá que spawn o Deoxys mano Então eu vou marcar aqui velho Ó, 1066 10 mil 10 mil é Beleza Tá marcado Qualquer coisa eu vejo o vídeo depois né Beleza Meu Deus, deixa eu ver essa garota dessa Jinx mano A Jinx tá mó desatualizada mano Mas também Jinx não Um pokémon que a galera pega muito né Só no Pokémon Go eu acho que a galera pega bastante a Jinx né Mas beleza Bom galerinha Eu vou fazer o seguinte então Eu vou lá pra casa velho Mano eu quero que todo mundo tenha deixado o like aí mano Eu quero que todo mundo tenha apoiado o vídeo com o seu like Demorou mano Então é isso aí mano E eu perdi uma Lattes agora a pouco mano Eu fui tentar começar a gravar a galerinha contra uma Lattes Só que mano Eu pensei Eu não vou gastar uma Master Ball na Lattes Daí ela escapou Eu acabei matando ela Tá ligado? E aí fiquei bem triste mano Porque Era minha Lattes Era minha Lattes Minha Lattes linda Mas eu já tenho duas Lattes né mano Meu Deus Não preciso de mais uma Beleza Meu Luguezinho Ai Ele é beijo Ai Tá Pelo menos ele não diminui nada né velho Pelo menos ele não diminui nada Tudo bem Menos pior Menos pior Mas ele é bem ruim Ele não veio tão legal não velho Ele não veio tão maneiro não Mas beleza né Tudo bem Acontece Se você não quer pegar um Pokémon lendário Ele vem perfeito também né galera E mano Eu tenho uma textura galera Eu tenho uma textura aqui Que velho Se vocês deixarem muito like No próximo vídeo Eu vou mostrar ela pra vocês Que deixa mano Os Pokémons de cor diferente Então quem quiser que eu grave um vídeo com essa textura Digita um aí no chat Demorou galera E mano Fica O Luguez fica tipo Shadow Lugia Mano Tem um Charizard de rosa A minha maturidade Cai Mano Cai toda Quando eu uso essa textura Sério Então mano Quem quiser digita um aí nos comentários Demorou galera Mano Imagina um Shadow Lugia Mano Mano O Shadow Lugia é meio que um rumor né Tipo É meio que uma Uma lenda né Acho que já apareceu no anime também mano Mas tipo assim Ele é mano Nunca foi tipo confirmadão mesmo né velho Ixi Pôs a plaquinha de lado mano Tá parecendo o meu na vida a plaquinha mano Beleza Vamos pra primeira plaquinha aqui de hoje galera Que é É Que é a galera que mais apoia a série né mano Que mais deixa os likes nos vídeos Então deixa eu abrir aqui a O videozinho de ontem mano Que foi legal até os likes mano Acho que o YouTube bugou as visualizações desse vídeo Sério mano Eu acho que realmente ele bugou mano Beleza O primeiro aqui é o Juninho BR Um salve aí pra você Juninho Tamo junto cara Beleza Vamos aqui O próximo O próximo aqui é o Bruno Monteiro Um salve pra você também meu querido Deixa eu pegar a última plaquinha Que eu deixei cair ali né mano Vamos lá O nome do cara é Wolf Greninja mano Ah mano O nome dele é Wolf Greninja Tipo Ah mano Eu fico muito feliz Que alguém usa o meu nome pra alguma coisa velho Tipo É muito gratificante Tá ligado Saber que vocês usam o meu nome E tudo mais Mano Sério Eu fico muito feliz Eu fico até bobo velho Fico até bobo mesmo Mas beleza mano Eu quero testar esse Luger mano Contra aqui ó Vamos ver se ele leva o ginásio inteiro Não Primeiro Vamos fazer um negócio né Vamos Eita Eita Bugou tudo aquela hora Meu Deus Tá Deixa eu vir aqui no movie real Tá ali O veião tá ali O veião tá aqui Tá bom O veião tá bom ainda Beleza Aqui ó No veião Vamos ver Exosensory né Por favor Hidropump Hidropump é um bom Legal mano Eu não gosto desse Dragon Rush Porque o A curse dele é muito baixo Mano Rendence É um ataque bom É um ataque bom Beleza Acho que tá suave agora Tá beleza Rendence mano Se eu não me engano É um ataque Que aumenta tipo O poder do meu Pokémon Tá ligado Então ele é muito bom Ele meio que faz chover Tá ligado Vamos ver se ele consegue Levar todos aqui É Não tá tão forte não Viu filho Não tá tão forte não Viu Olha aí Nossa Tomou um pau mano Tomou um pau Tomou um pau Tomou um pau Já era Olha o Ash Greninja Olha o Ash Greninja Quando ele vai Mano Mano Não tá tão forte Não tá tão forte O Lug Ele não tá tão forte Galera Que droga mano Que droga tio Velho Mano Não basta ser um Pokémon normal Tem que vir ruim né mano Tem que vir horrível Ah mano Tá tirando né velho Ah mano Bom eu posso treinar ele né mano Eu posso dar uma treinadinha nele depois né mano Sei lá Dar uma treinada Talvez que ele consegue fazer né mano O duro mano É que se eu treinar ele E ele continuar uma merda Vai ser um treinamento em vão Tá ligado Por isso que eu tô muito na dúvida Mano De fazer ou não Mano De treinar ele ou não Não sei velho Vou pensar velho Vou pensar Juro Bom Eu tenho alguns lendários Já né mano Tenho Na verdade eu tenho quatro lendários É um é repetido Então é três né Beleza Tudo bem Tudo bem Bom galera Agora conversando um pouquinho mais sério com vocês Eu tô pensando em parar essa série aqui no canal com vocês velho Porque eu não sei se é o YouTube que tá bugando alguns episódios Ou vocês que estão desinteressados por ver essa série Então eu não sei velho se eu devo continuar ela ou não Tá ligado galera Tô procurando algum Pokémon bacana Mas eu não acho nada legal mano Nossa Então velho Se vocês quiserem que eu continue mano Vocês mano Deixem o like aí embaixo Beleza E também velho Sei lá Dita aí Ah Wolf Continua E tal Pra mim saber que vocês realmente querem que ela continue Beleza Que daí eu posso dar uma Melhoradinha E tal Ou se não mano Eu tô pensando em fazer mano Um Who's Your Family Relacionado a Pokémon Então tipo assim Se você quiser que a série continue Você fala Ah Wolf Continua a série Daí se você quiser que eu faça também Who's Your Family de Pokémon Faz assim Wolf Continua a série E também faz Who's Your Family de Pokémon Tá ligado Que eu faria tipo assim Ah por exemplo Ah a casa do sei lá Do Mewtwo por exemplo Eu faria um lugar super fera Assim tá ligado De construir mano Que a galera acha que é fácil Fazer tipo Who's Your Family Mano Eu e o Phantom A gente demora mais de duas horas Pra construir Só o cenário Fazer o roteiro mais um tempão Tá ligado Então é bastante corrido Who's Your Family Mas se vocês quiserem Eu faço numa boa pra vocês Beleza Deixa eu pôr esse chat Que tá me irritando Me irritando muito Meu Deus do céu É que eu tiro esse negócio Pra gravar o Pokémon XY Se não velho Fica muito ruim Aparecer no chat E tudo mais Tá ligado Caraca a gente não vai achar Nenhum Pokémon legal hoje Só falta Era só o que me faltava Tá ligado Não apareceu nada 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 Tipo nenhum Pokémonzinho bacana Nada Olha Olha não vai aparecer nada mesmo não Velho Velho Eu queria muito que o Pixel Dep Que é um dos donos aí Do Pixelmon né Não é o dono Vou falar o dono Porque eu não sei Mas mano Ele mexe com bastante coisa Relacionada a isso O Eton também Que é os caras donos do Pixelmon Que eles atualizassem logo galera Sério Queria muito que eles atualizassem logo O Pixelmon velho Tava vendo mano Provavelmente vai ser Até dia 14 Eles vão atualizar Pra nova coisa Tá ligado Mas não vai vir tanta coisa Tanta atualização Igual veio nessa última Que veio os Megas Pokémon Tá ligado Só que mano Vai vir alguns Pokémon bacana Tipo o Buizel mano Buizel muito louco mano Aquele Pokémon de água Muito louco Mano Por que que tem isso aqui mano Eu nunca vou entender o porquê Não sério Eu nunca vou entender o porquê Velho Eu tenho que dar uma minerada Velho Minhas Pokébolas estão acabando Minhas Pokébolas estão acabando Tenho que dar uma minerada nervosa Velho Porque Tá acabando velho Tá acabando Uma hora acaba mesmo É igual tudo na vida velho Uma hora vai acabar velho Uma hora vai acabar Entendeu Então a gente tem que fazer Mais outra bola Né velho Ai meu Deus Isso é um saco Ficar fazendo outra bola Na verdade eu vou pôr naquela maquininha Que a gente tem lá na vila Mas mano É um saco velho É um saco É um saco É um saco Meu pai amado Bom galerinha Eu vou pegar aqui um Mad Carp Velho Por que que eu quero pegar um Mad Carp Galera Porque mano Eu descobri mano Descobri não Já sabia Mas eu vou mostrar pra vocês Como que faz agora A nova versão velho Do galera do zombie Tá ligado galera Que mano Vocês tem noção Que tem que cair um raio Na cara dele Você tem noção disso Ai aqui não tem Mad Carp É isso É isso que quer me dizer Que aqui onde eu queria pegar Mad Carp Não vai ter Mad Carp Ai meu Deus Tá Eu só me ferro Mas dai Eu vou pegar ele mano Porque eu quero mostrar pra vocês No próximo episódio Como que faz o Gaia do zombie Mano Vocês vão ver mano É complicadinho Tá ligado Tá complicadinho de fazer Olha mano Agora só porque eu quero Um Mad Carp Não tem Nenhum laguinho Meu Deus mano Eu sou muito atrasado No Pixel 1 velho Não dá Não dá Não dá Nenhum laguinho vai ter agora Não é Ó Ó lá Mano Você viu como o Pixel 1 é comigo Mano Eu vou ali naquele lado Ali ó Vamos ver aqui Ok Não tem também Aqui não é possível Não tem Ó Goldinho Goldinho Eu não quero Aqui Mad Carp Ô meu Deus do céu Volta aqui Mad Carp Beleza Agora foi Agora foi Vou jogar o Tyraniter Vou jogar o Tyraniter E vou dar um Zomber Wave nele Beleza Nossa Quase gastei a minha Master Ball Com a merda do Mad Carp Se eu tivesse gastado Eu ia ficar muito bravo Acho que pegou já né Não tem nem como que ele faz Beleza Capturou Beleza Bom Então eu capturei galera No próximo episódio Eu vou mostrar pra vocês Como se faz o Gaia do zombie Velho Eu vou tentar achar mano Um Gaia do Shine Pra eu fazer um Gaia do zombie Shine Pra mostrar pra vocês Como ele tá Demorou galera Então eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou sabe Deixa o seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Demorou galera E também ativa o sininho Demorou Então é isso aí Valeu Falou E tchau